Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar um pouquinho com o Jacques Pacheco e depois já vamos conversar com o Wesley e também com a Ana. Boa noite, meu amigo. Você está bem? Boa noite. Sempre bem, né? E sempre emagrecendo. Mas está muito bem. Não emagreceu mais? Estamos aí mantendo o peso agora, né? Recuperando. Conseguiu quantos quilos? Eliminou. 35, né? 35 quilos. Está bom, né? Está bem, está bem. Ficou 35 de reserva? Ficou, ficou 35, está bom. Isso é muito bom. E até nós falando aqui de cirurgia bariátrica, tudo, nós vamos falar a respeito, né? No convênio que foi assinado, foi o médico que fez a cirurgia em você. Ah, sim, sem dúvida. Inclusive, um abraço aí ao doutor Fábio Carvalho. Doutor Fábio, né? Que estará aqui no programa aqui em janeiro. Já está, já tem uma previsão já de termos aí uma agenda com ele aqui em janeiro. A gente está falando um pouco mais de cirurgia bariátrica e também está falando do convênio de saúde que nós, né? Estartamos esse projeto novo, né, Tamires? No jantar que nós proporcionamos aos médicos de Umarama e região no dia 20 de outubro. Que foi o jantar de sucesso. Exatamente, Tamires estava lá, Michel estava lá, toda a equipe, né, participando conosco. E foi um jantar, assim, que foi um marco, né, pra nós aqui do Cicred, né, com a Associação Médica de Umarama. Nós entendemos, né, que teríamos esse tipo de convênio pra somar, né, a população de Umarama. A gente sabe que hoje, né, Tamires, a maior parte da população não tem plano de saúde. Apenas 17% da população tem acesso a um plano de saúde. E por motivo de toda a situação que aconteceu, muitos cancelaram. Sim. Muitos, milhares. Tivemos o problema do Covid, muitas pessoas aí ficaram desempregadas. Exatamente. Ou, né, perderam renda, né, que muitos segmentos foram prejudicados. E não pôde manter o plano de saúde, dependendo exclusivamente do SUS. O SUS, como teve, né, o advento da pandemia, vários recursos aí do governo federal foram destinados a esse tipo de situação. E aí algumas cirurgias eletivas foram, né, digamos, paradas, é parar esse processo de cirurgia eletiva pra atender o Covid, que era, né, uma situação eminente. E agora, né, retoma-se algumas, né, cirurgias que estavam represadas, mas a gente sabe muito bem, né, Tamiris, que até chegar num momento de regularizar o sistema de saúde demora um pouco. Então aquilo que era eletivo passa a ser emergencial. E o Cicrede, ele entra junto, né, com a Associação Médica de Moarama com um convênio de saúde pra proporcionar um bem-estar e também um acesso diferenciado para o paciente do médico. Aquele que não tem plano de saúde, e muitas vezes, né, dependendo do serviço não está sendo autorizado, ele tem condições aí de acessar, né, esse convênio de saúde através do Cicrede pra ele poder fazer o tratamento. Mas pra falar mais disso, né, nós trouxemos aqui dois colaboradores, né, o Wesley e também a Ana, que estarão à frente desse convênio de saúde aqui. Moarama estarão aí visitando, né, os médicos, estarão visitando as clínicas e também, né, eles vão comentar que não vai ficar também somente esse projeto restrito à área médica. Nós temos aí surpresas aí, nós conseguimos abrir um pouco mais o leque e nós vamos atender ramo saúde por completo, né. E a saúde por completo, aí eu vou deixar depois aqui o Wesley comentar do assunto, que vai pegar outros segmentos aí interessantes aí pro município de Moarama. Fiquem atentos aí, que talvez é uma solução que o Cicrede tá trazendo pra sua empresa pra poder financiar o seu cliente ou o seu paciente. Ok? Ótimo, que bom. Então, vamos conversar com o Wesley. Wesley Patrício. E daí, Wesley? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tamiris. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no seu programa. Ah, é um prazer enorme poder te receber. Opa, primeira vez, espero estar várias vezes aqui. Com certeza. Primeira de muitas. Primeira de muitas. Primeira de muitas. Porque você vai ter que deixar o pessoal de casa sempre muito bem informado de tudo que está acontecendo na área médica, né. Então, ele e a Ana vão aparecer muito aqui, esses rostinhos vão ficar bem conhecidos. Com certeza. E daí, como que é todo esse processo aí, que vocês estão trabalhando agora na área da saúde? Então, Tamiris... Secrede Associação Médica. Sim, então. Como o Jacques bem, falou agora muito bem, o convênio médico que formalizamos junto à Associação Médica, é uma ferramenta a mais que nós estamos disponibilizando, aí para estar custeando as despesas médicas, hospitalares, assim, de pessoas que de repente, assim, não tem essa condição de estar fazendo no primeiro momento. Então, nós estaremos dando condições, né, tanto para pacientes médicos, quanto para odontologia, né, estética. Então, nós estaremos também, opa, estaremos também realizando sonhos, tá, sonhos, muitas pessoas, muitas mulheres têm sonhos aí de estar, assim, né, ficando melhor. Agora, então, nós estamos... Me coloque na primeira da fila, tá? Primeira da fila. Está combinado, Jacques, você é a primeira da fila. Mas só aprovado, né? É só fazer o financiamento. Daí, daí... Tá, tudo bem. Vamos imaginar que a Tamires quer entrar e eu quero fazer a parte estética. Eu quero mudar alguma coisa em mim, dar uma melhorada, né? Como que fica tudo isso? Como que se faz? Tamires, nós estaremos dispon... Ah, o convênio, ele funciona da seguinte forma. Nós estaremos disponibilizando um link no estabelecimento médico, odontológico, estabelecimento de estética. E através desse link, o estabelecimento vai criar um usuário e uma senha, onde ele vai ter todo o acesso à nossa plataforma. Ai, que bom. E dentro da nossa plataforma, está todos os dados lá, dependendo da sua necessidade, estaremos fazendo simulações, como que você pode pagar, quantas vezes, como que fica melhor pra você. Você será o foco do nosso sistema. Olha só que bacana, gente. É, na verdade, o leque deu um... abriu bem, né? Abriu bem. Sim. Então, isso veio facilitar a vida de todos. Sim, sim. Não só de umas pessoas. Ou gostoso de tudo isso, porque sempre falo assim que a área estética, ela sempre é muito procurada. Mas não se faz muito por motivo de valores, né? Então, as pessoas falam assim, puxa vida, eu queria tanto dar uma levantadinha, eu queria resolver a papada, eu queria dar uma melhorada, fazer uma abdômenoplastia, fazer mama, ou coisa assim. Mas, assim, puxa vida, mas eu tenho outras situações pra mim cuidar agora, de tratar, e vou deixar isso pra segundo plano. Mas isso veio facilitar, então. Veio facilitar. Vem facilitar pra que a gente possa realizar o nosso sonho. Sim, com certeza. E lembrando também que não será só para o paciente, também será para a clínica, o profissional da clínica, nós estaremos atendendo todo mundo. É uma parceria aí, é uma parceria que o Cicrede entende que o futuro, né, isso daí será muito bom para o futuro, né? É uma parceria forte, uma grande instituição que é o Cicrede, junto com as clínicas, hospitais de Umarama. Umarama e região, viu, Tamires? Ah, Umarama e região. Exato. Ai, que bom. Agora, porque planos de saúde, geralmente, a parte estética quase que não cobre, né? Ou cobre? Não, geralmente não cobre. Não cobre, né? E agora veio facilitar tudo isso. Nossa, veio facilitar muito. Esse convênio aí, por exemplo, ele tem uma aceitação muito boa. Imagina. Em outras regiões aí que nós, que o Cicrede já está com esse projeto aí, nós entendemos aí que tem uma aceitação muito boa. Então, vai ser uma parceria muito bacana. Com certeza será. A Ana quer falar um pouquinho também, Ana? A Ana já passou por aqui, né? A Ana Carolina Lima, ela é gerente de negócio da Cicrede. Ela já passou por aqui, ela já gravou dicas Cicrede. Então, são todos esses rostinhos lindos, maravilhosos, que vocês vão ver muito aí na telinha. Como o Jax, né? O Jax sempre tem, diariamente, tem uma dica do Jax. Sempre, né? Então, virou o garoto propaganda da Cicrede. Mas ele é um gerente bem atuante mesmo. E eu gosto muito de quando ele vem no programa, porque quando ele vem, ele abre o leque, ele fala tudo da Cicrede. E vocês associados, até aqueles que não são associados, aqueles que gostariam de se associar à Cicrede, né? Fico encantado com tantas novidades, tantas coisas boas, que a nossa cooperativa Cicrede, Valdo Piquiri, tem para oferecer para todos nós. Eu sou Cicrede, sempre fui Cicrede e, com certeza, para o resto da minha vida. Eu gosto muito, porque tem muitas vantagens de ser Cicrede. Ana, tudo bem? Tudo bom, Tamires? Boa noite. Boa noite. Prazer também, como Wesley disse, estar aqui. Estaremos sempre presentes para poder divulgar, né? Não só a Cicrede, mas o quanto é o orgulho de nós me intercermos a uma cooperativa, que faz a diferença na nossa comunidade, né? Então, esse convênio de saúde veio justamente para atender o pessoal da área médica, né? Tanto os profissionais, os médicos, com as clínicas, né? Para que eles tenham um serviço em que ele consiga também otimizar o serviço dele e a oportunidade dele atender mais os pacientes de acordo com o orçamento do cliente dele, né? Então, é uma facilidade que ele vai estar podendo ofertar para o cliente dele em ter mais condições de acesso aos procedimentos médicos. E também acesso ao pessoal da odontologia, da parte estética também. Então, às vezes aquela pessoa tem uma emergência, né? E que precisa de uma situação ali de cirurgia odontológica ou de um outro tipo de tratamento. Que às vezes o sonho dela é realmente aquele e nós estamos ali para atendê-lo, né? Sim. Agora, muitos médicos, às vezes, não conseguem adentrar no plano de saúde, né? Tem dificuldade. Será que foi isso que a CICRED e a Associação Médica viram? Talvez essa carência ou a dificuldade de ingressar para um plano de saúde, né? Se associar a um plano de saúde e tiveram essa dificuldade. E daí, CICRED e a Associação Médica abraçaram a causa e abraçaram uma outra situação? Altamira, assim, na verdade, nós, né, olhamos que a maior parte dos convênios que existiam já no mercado, esse convênio, ele é restrito a só o médico ou a só o paciente. Então, o que nós procuramos fazer? Nós procuramos olhar o todo, todo o ciclo, né? E fazer esse atendimento de uma forma geral. Então, olhando para a clínica, o que nós podemos, CICRED, fazer diferente para a clínica? Então, tudo aquilo que envolve o fluxo de caixa da clínica, nós podemos fazer o atendimento. Através, máquina de cartão, sistema de cobrança, o acesso aos meios de pagamento, ou através do IB, né, do Internet Banking, ou através do aplicativo. Então, trazer a comodidade para esse setor, uma forma, né, que ele possa se atender de uma forma mais ágil, porque a gente sabe que a vida do médico é muito corrida. Então, dá uma condição para o médico, dá uma condição para a clínica. Olhando, né, a pessoa física do médico, né, os valores recebidos, né, que ele tem participação da clínica que é dele. Bom, como que ele trata desse dinheiro? Ele vai estar, pegando esse dinheiro, ele vai estar fazendo investimentos? Qual que é a melhor forma de eu atender esse profissional? Levando informações mais fidedignas. Então, hoje, né, no Cicred, aqui de Moarama, nós contratamos um especialista em investimentos, né, o Fernando Tomé, eu estarei trazendo ele aqui no programa daqui a mais uns dias. Ele está iniciando, iniciou ontem, né, na nossa sede em Palutina, está passando pela imersão da cooperativa e vai estar atuante aqui em Moarama. Ai, que bom. Então, o médico, né, tem lá, teve essa sobra de recurso, ele vai querer fazer um investimento mais qualificado. Além, né, do Wesley e a Ana estarem visitando o médico, nós vamos contar com esse braço de apoio do especialista para poder dar a condição do melhor... Wesley e a Ana estarão dando suporte para os... Isso, o suporte, né, full time, eles estarão tratando só da carteira do Convento de Saúde e esse especialista aqui, o Fernando, vai dar o suporte em investimentos. Então, preciso ter aí um estudo mais aprofundado das minhas finanças. O Fernando vai acompanhar a Ana, vai acompanhar o Wesley nessas visitas para poder dar esse atendimento ao médico. Então, nós temos o escopo, né, de atender a clínica na sua totalidade, atender o médico na sua totalidade, lembrando que a clínica ainda abre-se o leque para atender o funcionário da clínica. Então, o funcionário precisou ter conta na cooperativa, nós vamos atender você que é funcionária, né, da clínica, vamos dar toda a condição de você ter uma experiência, se crede, para que você possa continuar sendo associado da cooperativa e participar dos resultados. E também, olhando, bom, quem falta nesse ciclo todo? Falta o paciente. O paciente hoje, ele é um insumo da clínica, é um insumo do médico, ou seja, é a matéria-prima. Então, se eu não tenho paciente, eu não tenho receita para o médico. Com certeza. Então, como que eu posso, digamos, né, continuar que essa receita venha até o consultório médico, certo? O paciente vem e tem a condição. Então, ele vai chegar lá no consultório e vai ter a possibilidade de ele se atender pelo convênio de saúde, se ele tiver. Se caso ele não tiver o convênio de saúde, qual que vai ser, digamos, o meio de pagamento? Não, eu tenho aqui que eu posso pagar pelo cartão de crédito. Nós teremos a máquina do Cicred com taxas especiais para o segmento médio. Então, aí que entra, não precisa ter o plano de saúde. Exatamente, eu pago através do cartão de crédito. Ah, mas eu tenho, eu quero acessar o financiamento do Cicred. O consultório médico vai fazer o melhor preço do procedimento de saúde, melhor preço, lá, digamos, da cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia. A clínica vai fazer o seu melhor preço para viabilizar que essa pessoa financie. Então, ela vai financiar dentro daquilo que cabe no orçamento dela. Lembrando que nós vamos estar parcenando até em 48 vezes o procedimento. Dá para fazer o procedimento. Dá para fazer o procedimento. Nós estávamos fazendo o cálculo lá. Como que isso, né, se torna viável o financiamento? Porque dependendo da idade que a pessoa tem, às vezes não é. É viável ele acessar o plano de saúde, aguardar a carência desse plano de saúde para poder fazer um procedimento cirúrgico. Leva um ano, dois anos. E, às vezes, a necessidade faz com que a pessoa procure outros meios. Mas aí, quais os meios? Certo? Então, o Cicred, ele vem com essas linhas de financiamento para poder auxiliar. E de uma forma bem prática, como o Wesley falou. Vai ter um link de sistema lá na clínica, lá do médico. O médico lá, com a sua equipe, já vai fazer toda, imputar no sistema lá, através desse link, que o CPF da pessoa que vai estar financiando. Enquanto ele entra no consultório e faz a consulta, a hora que ele sair já está lá com o crédito aprovado. E ele pode acessar isso sem problema nenhum. É um crédito rápido, então. Crédito rápido, exatamente. Até mesmo porque, né, Tamir, os valores são acessíveis, né, para a pessoa fazer. E a nossa análise de crédito, ela vai estar voltada para poder atender o segmento. Então, de uma forma bem rápida. O Cicred pensou, durante muito tempo, né, para poder entrar nesse meio e para a gente fazer a diferença e a gente ter uma estrutura para poder atender. Então, hoje a gente conta com uma central, né, que é na Epolotina, que tem todos os profissionais para fazer essa análise de crédito. Hoje nós temos o Wesley e a Ana aqui na agência, exclusivamente para atender a carteira do convênio. Então, o médico, muitas vezes, não tem tempo de ir até o Cicred. Vai estar ligando para a Ana, vai estar ligando para o Wesley, e eles vão até onde o médico estiver. Ou é no consultório, ou é lá, até mesmo lá no hospital, né, eles estarão indo lá para poder atender o profissional de saúde. Então, nesse sentido, nós começamos esse projeto com esses dois profissionais, né, que eles atendiam até então carteiras na agência. Estão preparadíssimos aí para fazer o atendimento. E também o Fernando, né, que entra para somar com a área de investimento, que aí é um produto específico para poder fazer esse atendimento, que aí o Fernando vai ficar exclusivamente para atender o Moarama. Então, podemos fazer isso. E no escopo do projeto, né, Tamires, além do setor médico, entra o setor de estética e também o setor odontológico. Porque a gente entende que aqui em Moarama, nós temos muitas clínicas odontológicas, muitos, né, também spas, né, que tem aí a estética, né, à disposição, para poder fazer os seus procedimentos. E a gente sabe que está chegando o verão, né. E aí, chegando o verão, mulherada aí, né, quer estar muito bem na foto, na verdade, né. Essas mulheres não, os homens também, viu. Os homens também, né, gente, que a gente não divulga, né. Aí prova que ele está todo bonito, todo chavuzo. Mas, assim, né, é uma realidade. Então, o que a gente quer realmente é trazer esse projeto de uma forma diferente para o Moarama, né. A Associação Médica, ela nos apoiou dentro dessa visão do Cicred de trazer esse modelo de atuação para o Moarama. Então, esse modelo, ele veio, né, foi apresentado para o doutor Fábio Carvalho, ele falou, isso é muito bom, isso vai desenvolver muito a nossa localidade. Nós já somos considerados, né, polo médico, referência médica, né, não só aqui na região, mas Paraná, Brasil, muitas pessoas vêm para cá para se tratar. E nós teremos aí novidades no caminho. Então, nós estamos vendo também tudo que é ligado a esse setor. Quando ele chega aqui, ele tem novidades, novidades. Eu adoro isso, eu gosto de novidades. Eu adoro poder lançar assim. Se ele pensou, ele já está lançando, mas tem que ser no programa da Tamires. Já que, o que me chamou a atenção quando você estava falando das cirurgias, porque quando nós vamos comprar um veículo, vamos fazer qualquer situação, você tem 12 meses para pagar, mas você pode pagar até em 48 vezes, mas daí você pensa, eu vou pagar dois carros, então, ou dois carros e meio. Agora, eu fiquei preocupada, você falou em pagar uma cirurgia em 48 vezes. Eu vou pagar muito juros em cima disso tudo? Dá para fazer três cirurgias? Não, não vai não, Tamires. Na verdade, assim, o Cicredi está bem preocupado com essa condição. Nós fizemos taxas especiais para o segmento. Então, é algo que viabiliza, sim, fazer. E, claro, que nós, enquanto instituição financeira, nós estamos fazendo um assessoramento para o parceiro. Onde nós colocamos aquela situação. Qual é o seu melhor valor? Como se fosse eu ir lá fazer a cirurgia e eu quero pagar à vista em dinheiro. Daí eu já tenho um bom desconto. Exato. Por quê? Se eu for parcelar na máquina de cartão, eu tenho os encargos da máquina de cartão. Sim. Se eu for parcelar, eu tenho também os encargos da taxa de administração desses cartões. Então, qual é o melhor valor? Partindo desse melhor valor que se faz o financiamento. Então, nós já temos uma contrapartida do melhor valor do consultório. E nós temos taxas especiais. E, assim, Tamires, o que muita gente faz a conta para a pessoa é ele avaliar exatamente isso. Eu, hoje, se eu fosse acessar um plano de saúde, certo? O quanto que eu pagaria? O quanto também eu teria de carência para poder fazer esse procedimento? Quão tempo que eu posso esperar? E aí, fazer analogia também, se o financiamento é a melhor opção. Lembrando que lá no consultório você vai ter a possibilidade de fazer o parcelamento através da máquina de cartão também. E, claro, que depende de cada consultório, de cada realidade, certo? Mas, digo a vocês, o Secred traz esse produto para você de uma forma bem acessível para que você faça esse procedimento e tenha o ganho de saúde, principalmente, não só a estética, mas o ganho de saúde, e que você possa pagar em suaves prestações. Lembrando que todo financiamento, né, Tamires, ele cobra-se juro do prazo que você usou. Então, ah, eu fiz em 48 vezes, mas aí entrou um dinheiro, entrou uma remuneração, entrou uma bonificação da empresa que eu trabalho e eu quero pagar isso antecipadamente. Você vai ter o desconto. Ai, que bacana. Você pagou antecipado, você traz esse financiamento para juros presente e tem o desconto Secred. Você vai ter um desconto bem especial. Exatamente. Então, assim, gente, nós não trazemos coisas que não sejam boas para a população, viu? Pode ter certeza disso. Isso, é o Secred. É isso aí. A Ana tem alguma informação para nós aí a respeito? Ah, tem sim. Ana, o que você quer falar também a respeito? Além disso, né, além do nosso atendimento, o meu e do Wesley, na agência, né, especificamente para os profissionais da saúde, para os nossos associados, nós vamos contar com o apoio de um operador de crédito, que é o Antônio, né, ele vai ficar full time também para atender e dar o suporte para as clínicas, aonde esse sistema de financiamento é instalado, né, na parte operacional. Então, o pessoal vai estar ali disponível e treinado, né, para poder tirar as dúvidas juntamente com esse nosso operador de crédito. Então, ele vai estar lá à disposição para poder auxiliá-los na hora de fazer as simulações, os financiamentos e tirar a dúvida. Ótimo. Muito obrigada, Ana. E até a próxima. Obrigada. Porque aqui a Ana já encerra a parte dela, mas a qualquer momento ela volta. Wesley, você quer falar algo mais também? Fique à vontade. Eu acho que está tudo bem explicadinho. Mas eu agradeço, então, a sua visita também. Eu fiquei muito feliz em te receber no nosso estúdio no dia de hoje. Nós que agradecemos. Eu fiquei muito feliz também, tá? Venha sempre. Muito obrigado. Porque quando vocês vêm, vocês trazem novidades. E é isso que nós queremos sempre. Agora nós vamos continuar, então, nossa conversa com o Jacques, porque nós temos razões para investir e ganhar. E também temos que falar do nosso festival de veículos. É, até, né, Tamiris, aproveitar e agradecer a Ana e Wesley aqui, né, que é um desafio grande para eles, né, estar aqui falando, né, através da TV, né, então sempre é algo novo para eles. Mas não se preocupe, que eles vão se acostumar, viu gente? Se preocupe não, vai ter bastante informação. Quando fechar o convênio de saúde em alguma clínica, a gente vai convidar o médico para vir aqui participar do programa da Tamiris, né, e para falar da especialidade dele, para que você também conheça, né, quais são as clínicas que estão credenciadas ao Cicrede. Várias novidades aí para finalizar o ano 2021 e começar muito bem em 2022. Ótimo. Então, gente, tem muitas coisas, mas não vai dar tempo no programa de hoje. Razões para investir e ganhar, estamos chegando quase que na reta final. Reta final. Encerra em dezembro. Isso, exatamente. Você que ainda, né, não veio fazer o seu investimento, tenho ótimas notícias para vocês. Primeiro, continua-se, né, o nosso sorteio mensal de 50 mil reais e um sorteio especial agora em dezembro de 500 mil reais. Então não deixe de participar. Cada 500 reais que você investe no Cicrede gera um cupom da sorte e esse cupom, ele participa de todos os sorteios a partir do momento que você faz o investimento na cooperativa. Então procure uma agência do Cicrede aqui no Maramba, na nossa, na Avenida Brasil, onde estaremos lá para te atender. Também aqui na Avenida Londrina, se ficar mais próximo a você. E agora, no Shopping Palladium, né, temos a agência também do Cicrede. Então vem investir com o Cicrede e a razão para você investir é que você pode estar aí ganhando, né, o sorteio. Lembrando que nós estamos no cenário de alta de Selic. Então a tua rentabilidade, ela está, né, valorizada mais ainda e é um momento excelente para você investir o seu dinheiro com a cooperativa, fora a participação de resultado, que esse ano está excelente. mas isso aí é um outro tema, um outro dia. Pois é, né, gente, o ano de 2021, nós estamos aí em novembro, né, mas foi um ano de muitas novidades com tudo que aconteceu, mas um ano de muitas novidades na Cicrede. Muitas coisas boas vieram, estão chegando e sempre beneficiando vocês, nós todos, né. Isso é muito importante. E daí o nosso Festival de Veículos no Shopping Palácio. Festival de Veículos sempre é muito bom, né, Tamiris? É uma maravilha. É muito bom, divulgação da marca, né, dizer que o Cicrede está aqui para fomentar a economia local, para voltar, digamos, esse crescimento da economia, fazer com que o comércio movimente, que as pessoas, né, comece a ter um foco diferenciado. Pandemia já aconteceu, temos que ter um foco diferente, vida que segue, temos que se adaptar às realidades e temos que ir em frente, né, Tamiris? Então, vejo que o Festival de Veículos é bom em todos os sentidos, inclusive para pegar um bronzeado, né, porque, né, tivemos um clima quente, né, puxa vida, foi muito bom, né, estivemos lá, né, correndo para um lado, para o outro, Tamiris entrevistando, e, né, foi uma experiência muito boa, muito gratificante a gente receber 19 parceiros, né, garagistas aqui em Umarama, não tivemos o espaço para energia renovável esse ano, porque a procura foi muito maior do que a gente esperava, e aí falamos assim, por que não fazermos depois um Festival de Energia Solar? Nossa, que bacana! Então, logo em breve, aí, teremos novidades, né, para esse setor e um novo evento aí também do Cicred. Lembrando que o Festival de Veículos, ele foi um sucesso, né, Tamiris? Como sempre! Você me chamou aqui para saber o resultado, né, Tamiris? A Tamiris, ela me cobra mais do que o meu gerente regional, né? Resultado, né, Tamiris? Eu passei um zap para ele e falei assim, por favor, ô gerente, como é que foi o nosso festival, né? Foi muito bom! O que eu posso te falar, né, o Festival de Veículos ainda, ele está em andamento. Sim, sim, continua na semana. Ele vai até sábado, né, da semana, dia 13 do 11, ele vai até lá, né, então todos os financiamentos que entraram, ele entra, né, dentro do Festival de Veículos, porque é a mesma condição, o mesmo prazo, parcela para 2022, então se você não foi ainda, né, atrás do seu carro, tem tempo. Pode entrar em contato, né? Leva a esposa para decidir, porque, né, ela ajuda a gente a decidir, né, na troca de veículos sempre, então é importante, né, que você faça a tua visita, mas não é um evento, né, Tamiris? Mais de 2 milhões de reais de negócios fechados com o Sicredi. Ai, que benção. Tivemos aí 26 financiamentos, né, que passam na casa de um milhão e meio, 24 veículos que foram negociados no local, entrega de veículo com troca, onde o parceiro recebeu a vista, né, então tivemos somente no evento 50 veículos que foram negociados por financiamento ou venda direta, e também 30 propostas que estão em andamento para fechar essa semana. Então, passa de 2 milhões de negociação no evento. Então, digo a vocês, né, o que que representa esses 2 milhões de reais? Muitas vezes falam, ah, mas o Sicredi ganhou, né, esse valor, e tal, lá. Não, gente, nós financiamos 26 veículos, por enquanto. 24 foi venda direta do garagista. Essa venda que muitas vezes não iria acontecer se não tivesse o festival de veículos, se não tivesse um evento como esse. E aí vamos ampliar, né, o olhar. Quantas pessoas realizaram o seu sonho nesse evento? De ter um carro melhor, de comprar o primeiro carro. Tivemos o depoimento lá, do menino lá, que é o primeiro carro dele. Quanto que isso representa na vida de uma pessoa? Então, dizer pra vocês que o trabalho que o Sicredi faz aqui em Moarama e região, gente, é pra fazer a diferença na vida das pessoas. Então, você que não é associado da cooperativa ainda, gente, se torne associado do Sicredi. Vem experimentar a cooperativa. Ah, eu tenho conta no banco lá há 20 anos e eu não posso trocar minha conta, porque meu talão de cheque vai aparecer que é de 2021. Engano seu. A tua data de cliente bancário pertence a você e não ao banco. Você pode trazer a sua conta pra cooperativa e a tua data de cliente bancário vem junto. Você não perde esse histórico que você tem. Além de tudo, você vem pra uma instituição financeira cooperativa. Aqui você vai participar de resultado. O financiamento que essas pessoas fizeram lá com o Sicredi, ele vai participar do resultado, gente. Então, o valor vai cair mais ainda nesse pagamento, porque retorna parte desse dinheiro pra pessoa que fez o financiamento. Então, é um ciclo virtuoso que a cooperativa traz pra Omarame, traz pra região. E isso é um dos projetos que a gente retoma com força total. Lembrando que já estamos programando o próximo Festival de Veículos pra 2022. Logo em breve nós teremos surpresas aí pro Festival de Veículos. A energia solar é um outro evento. Nossa, gente, que bom, né? Energia solar tem que ter mesmo, né? Com certeza. A energia elétrica subiu tanto, né? Os valores subiram muito. E uma tendência de aumentar um pouco mais agora em dezembro, né? Exatamente. Por isso que nós temos que optar por soluções. E que tem. E vamos esperar, então, esse grande dia. Maravilha. Estaremos aqui de novo, gente, divulgando, falando pra vocês. Vamos fazer a cobertura e mostrar pra vocês tudo isso. É isso aí. Conte conosco. Algo mais? Não, que Jesus abençoe todos, né, Tamires? Peguei a fala da Tamires agora. Dizer que abençoe todos nós aí. O nosso Festival de Veículos aconteceu de uma maneira bem tranquila, bem serena. As pessoas puderam ir lá com as suas famílias. O shopping ficou lotado de gente, gente. Então, se crede mais uma vez aí, contribuindo também com a economia local, trazendo movimento, né, pras lojas lá do shopping. Tivemos aí, né, também o Papai Noel chegou lá também, né? Pô, que gostoso, gente. Então, o presentão também para o Secred. O shopping está lindo. Está lindo, né, Tamires? Temos lá que privilegiar. Uma decoração latarina vinte e cinco. Temos lá que fortalecer essa economia local, fortalecer o shopping aqui de Umarama, que veio, né, como divisor de águas pro comércio local. Então, temos sim que valorizar isso, né? E lembrando que é um braço, né? Nós temos comércio na Avenida Paraná, comércio na Avenida Brasil. Esses comércios continuam. Temos aí a Associação Comercial atuando muito forte aqui em Umarama. Um abraço lá ao Sr. Orlando, toda a equipe, a Anitta, todos lá que trabalham, né? Sempre aí. Tem agora, né, o Natal aqui, né? A promoção de Natal da Associação Comercial. Então, assim, gente, não deixem de vir comprar no comércio de Umarama. Umarama tem tudo de bom para oferecer. E se você precisar de dinheiro, o Cicrede tem. E se tiver dinheiro sobrando, o Cicrede também guarda o seu dinheiro e remunera bem também os seus investimentos. Então, venha para a cooperativa. Venha fazer parte dessa família maravilhosa. Cicrede. Que Jesus te abençoe grandemente. Nós todos. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais um pouco aqui no seu programa. Estamos sempre à disposição. Isso é muito bom, gente. Sempre é muito bom. E ele falando de Natal, né? É o Natal de Esperança da CIL, Associação Comercial Industrial e Agrícola de Umarama. São 275 superprêmios. 100 mil em vales compras. Três veículos e cinco motos. Então, nós vamos ter um Natal maravilhoso e muito abençoado. Deus abençoe a todos nós, hein? Amém. Eu vou para o comercial. Eu volto já já na minha cozinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho